Para todo o nosso setor imobiliário foi algo surpreendente, não só para a parte de incorporação, mas para a parte comercial, todo o setor de vendas. Eu acho que faz a gente viajar para o que realmente vai acontecer. Falando nisso, eu trago para vocês um livro excelente que acabei de ler, de Marcos Araújo, o mago do mercado imobiliário. Isso daqui é um aprendizado, são dados, são realidades, inclusive futuristas, onde a gente pode ter aí um conhecimento amplo. Como corretor, como corretora, diretor do imobiliário, incorporador, construtor, trabalha em agência que atende o mercado imobiliário, vocês não podem deixar de ler este livro. E você conseguiu, de fato, retratar nesse livro o que está acontecendo, as tendências de mercado e tudo que a gente vai viver para o futuro. Então, cara, quero te panorizar pelo livro. O que vai transformar, o que vai ser do mercado imobiliário está muito bem resumido aqui e veio no momento certo, no momento que o tão falado novo normal já está inscrito aqui e vai fazer a diferença na empresa de todos que conseguirem realmente implantar e pôr em prática tudo o que está aqui. Além disso, ele faz uma previsão do mercado em 3094. Acreditem! Que você já estava premeditando tudo o que ia ser esse nosso 2020 a partir do momento que você descreveu cada página. Aqui vocês vão ter tudo sobre a tendência do que vai acontecer daqui pra frente e eu vou dar um spoiler pra vocês. Vai mudar bastante coisa, tudo vai ficar muito menor. Não deixa de ler, é imperdível! Tchau!